E o professor Wal, nosso grande timoneiro, né? Todos nós que trabalhamos com ele, fomos, de alguma maneira, seus alunos, seus discípulos, e aprendemos muito com ele. Essa equipe técnica tinha a responsabilidade de ele fazer calçamento nas ruídas, tinha a responsabilidade de melhorar a educação municipal, tinha a responsabilidade de enfrentar os desafios na saúde, tinha a responsabilidade de dar assistência aos idosos, e assim por diante. Qual o testemunho que eu posso dar do Firmino? Ele foi, eu fui seu auxiliar nessa, na sua administração, com uma equipe fantástica que foi se formando ao longo do tempo, de transformações importantes nas vidas das pessoas. O Silvio, na Fundação Municipal de Saúde, formou um grupo técnico de alta capacidade, de alta qualificação, a sua imensa maioria de servidores da casa, que gerenciam toda a rede, que fizeram um bom trabalho na saúde pública. A prefeitura, na nossa administração, realizou um conjunto de obras, um conjunto de serviços, que aumentaram a assistência à criança. Na área da saúde, com a expansão da saúde da família, programas vinculados à gestante, aos essências nascidas, crianças na primeira infância. Então, foram várias ações, como o pronto-socorro e a maternidade do Promoral, o pronto-socorro e a maternidade do Liceu, o pronto-socorro e a maternidade da cidade de satélite. Ampliamos a maternidade do Buenos Aires e o pronto-socorro que foi implantado lá. Em cada quadrante da cidade, nós colocamos um serviço que funciona. Na área da educação, crescimento, construímos e implementamos mais de 110 creches comunitárias em Teresina. Fizemos aquela campanha, Toda Criança na Escola, de 7 a 14 anos. Na área da assistência, vários programas importantes, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a Casa Abelê, Escola Aberta, várias obras, várias atividades que demonstraram o nosso compromisso com a causa da criança. A Fundação Abrin, que nos premiou com esse título de prefeito amigo da criança, para nós, foi um motivo de muito orgulho. O próprio Projeto Vila-Barre foi não apenas reconhecido internamente no Brasil. Nós representamos o Brasil em duas conferências mundiais sobre habitação. Uma vez lá no Quênia e outra lá na China. Nossos técnicos foram lá mostrar o Projeto Vila-Barre. Como nós tínhamos feito esse projeto, que enfrentava os problemas em várias áreas ao mesmo tempo.